Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar pintando os crisântimos. Vamos começar molhando todo o espaço vago entre a pintura. Você vai sair com a água um pouquinho para fora, até uma distância assim, uns 4, 5 centímetros. Tenha certeza de que está bem molhado, porque se ficar algum espaço sem molhar, naquele lugar vai ficar uma mancha de tinta. Para isso, pegue uma brocha ou um pincel grande com cerda macia e espalhe bem. A pintura tem que ficar bem seca para você poder fazer esse trabalho com água. Pronto. Para tirar dúvida, eu gosto de passar sempre um paninho em cima, para tirar algum excesso que tenha ficado. Um paninho limpo. Agora a gente começa colocando rosa chá, amarelo canário e cinza lunar. Eu vou começar com o amarelo, pego um pratinho, tiro o excesso, eu vou colocar uma mancha de amarelo aqui nesse canto e vou colocar uma mancha de amarelo naquele canto. Olha, eu estou trabalhando com o mesmo pincel, mas você pode fazer com o menor se você ficar com medo de pintar por cima. Olha como eu estou passando por cima, por cima dos cabinhos. Aqui já vai sair bem clarinho. Eu começo sempre por dentro, sempre nos cantinhos, porque daí eu vou limpando o pincel para fora, sem fazer aquele sol, não pode varrer assim. Acho que de amarelo já está bom. Um pouquinho mais aqui. Não quero crescer muito para cá. Porque a água vai levar essa tinta e ela vai se espalhar de forma suave. Nunca chegue, se a tua água veio até aqui, não chegue com a pintura até aqui, porque onde parou a água vai fazer uma mancha. Então sempre você tem que terminar um pouquinho antes, olha, minha água está por aqui. Então a minha pintura acabou aqui, a minha tinta. Agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, descer nessa ponta. Aqui no meio não tem problema, porque a pintura vai segurar a tinta, ela não vai crescer. Agora aqui, só um pouquinho nos cantinhos. E assim, nunca assim. Assim, trabalho com o pincel redondinho. Pronto, não preciso mais. Agora eu vou lavar o pincel para trocar de cor. Vou usar o rosa bebê do mesmo jeito. Coloco no pratinho, no zupor, tiro o excesso e vou começar colocando no espaço que sobrou. Você pode até dar uma misturada de uma cor com a outra. Você pode misturar um pouquinho do rosa com o amarelo, vai ficar bonito. Sempre que a gente usa cores assim, nesse estilo de fundo, você deve misturar um pouquinho. Aqui você não precisa se preocupar, olha, como tem água, eu estou passando basicamente inteiro. Eu não estou preenchendo, estou fazendo um sombreado. Um pouquinho aqui. Olha, eu comecei aqui no meio, fui limpando o pincel para fora e cheguei nesse ponto. Aqui eu já paro, a minha água parou ali. Então, essa tinta vai crescer mais um pouquinho e não vai chegar lá naquela borda. Agora eu vou trocar de pincel. Eu peguei um pouquinho menor e com o cinza lunar eu quero escurecer algumas áreas. Aqui. Para dar um pouquinho mais de volume para o trabalho, um pouquinho mais de força. O cinza já em cima das outras cores. Seria uma segunda sombra. Vou escurecer aqui entre esses galhos. Como está molhado, ele não vai ficar assim fortinho, ele vai ficar bem clarinho. E esse movimento, então eu vou subir um pouquinho aqui com o cinza. Eu quero dar direção. Então, o galho está aqui, o excesso dos elementos. Então, eu vou seguir com o cinza nessa direção. Eu não vou abrir para cá, para cá e para lá. Eu quero só direcionar. Aqui, aqui, os cantinhos. Vai dar umas verdejadas, porque tem amarelo. Agora, a gente vai esperar secar isso daqui. E eu vou mostrar para vocês como fazer que eu fiz um risco, né? Você pode fazer um babadinho, você pode aplicar um tecido. Eu fiz uma linha com o vermelho queimado. Olha, eu preenchi essa linha com o vermelho queimado. Uma linha com o vermelho queimado é uma linha de quase um centímetro. Trabalha com o pincel bem de pé. A tinta não pode estar aguada, porque se tiver aguada, ela vai correr. E é preferível que você espere secar o teu fundo aqui, porque aqui tem um pouquinho de água. Se encontrar, vai correr. Eu já fiz do outro lado isso daqui, então eu vou parar nesse ponto. Só estou preenchendo um pedacinho para você ver. Esse espaço que sobrou aqui, você pode fazer assim. Você vai pegar o fundo do pincel, você vai colocar ele bem de pézinho e vai pegar a tinta e vai fazer pontos. Você vai distribuir do jeito que você quiser pontinhos nessa área. Você vai ter um pano de bolinha. Você não precisa preencher, use o branco de base do próprio tecido. Vai ficar diferente, vai ficar bonito e é uma coisa muito fácil de fazer. Estou fazendo só um pedacinho aqui para você ver como que é. Bom, agora nesse vermelho, eu sempre gosto de fazer um acabamento. Tem várias formas, mas nesse daqui eu vou usar o branco e vou fazer uma costura. Uma costura assim, você vem dando pontinhos na borda. Você pode fazer isso dos dois lados. Fica parecendo que você pregou um viés. Tá? Você vai fazer isso na borda toda. Dá um pouquinho de trabalho, mas o efeito é legal. Nas bolinhas, você pode pôr um pontinho branco também. Se você não quiser, não precisa. Estou só sugerindo. Mas é legal experimentar e depois decidir se gostou ou não. No outro, você não precisa fazer se você não gostou. Você achou que deu muito trabalho para pouco resultado. Eu não estou colocando a pintinha no meio. Estou colocando um pouquinho para cima do meio. Enquanto eu passava as bolinhas, eu sujei um pouquinho aqui o pano. Eu coloquei o dedo e aqui ainda estava úmido. Então, o que você faz quando acontece? Não posso lavar, porque aqui tem tinta fresca, aqui tem tinta fresca. Então, você tem marido, filho, alguém que faz barba na sua casa. Então, você deve ter creme de barbear. Coloque um pouquinho em cima na hora que você percebeu que você borrou. Aí, eu gosto de esfregar um pouquinho assim com o pincel. Que você está vendo bem a minha manchinha ali embaixo, olha. Bem, tenha certeza de que o creme de barbear entrou bem nas cerdas do tecido. A manchinha ainda está ali, só que o creme de barbear vai deixar ele úmido. Esse tecido vai secar, digamos, 24 horas. Aí, eu vou pegar esse cantinho aqui, vou levar embaixo da torneira e vou lavar. Essa manchinha, ela vai sair totalmente. Ela vai sumir. O creme de barbear não deixa a tinta impregnar na cerdas do tecido. Só cuidado pra não passar pra cá, porque senão você vai tirar. Onde você passar, ele vai tirar, tá? Isso pra pequenos borrõezinhos, assim, que a gente faz no tecido, é um recurso que você pode usar. Creme de barbear. Aqui, eu já concluí a costura desse pedaço e as bolinhas. Nesse espaço aqui, você pode colocar um viés ou fazer barrinha normal. Vai ficar bem bonitinho. Se você quiser fazer mais uma fita dessa com essa costurinha na borda, depois que fizer a costura, também você pode fazer, que vai dar um acabamento extra e vai ficar muito bom. Tarefa concluída.